Bem-vindo ao Vida das Celebridades! Julia Gomes faz e mostra as novas tatuagens e roupas. Oi gente! Vocês viram né? Lucurinha que eu fiz hoje. Eu fui fazer tatuagem. Pra quem não sabe, eu tinha três tatuagens. Agora eu fiz mais duas, porque eu gosto de tatuagem com número ímpar. Então, ao todo, eu tenho cinco tatuagens agora. E uma das tatuagens que eu fiz foi essa lua, que eu já queria fazer há um tempinho. Fiz esse braço que eu também tenho, essa estrelinha que eu fiz com uma das minhas melhores amigas. E a segunda tatuagem, algumas pessoas vão achar meio nada a ver. Mas eu amei e eu acho que se eu gostei, é isso que importa. Mas eu vou mostrar pra vocês de qualquer jeito. Bom, eu fiz essa tatuagem aqui, que é a estrelinha do Mário. Porque eu sou fanática pelo Super Mario Bros. Então, eu acho que tem tudo a ver. Mas eu fiz bem aqui, tipo, em cima do calcanhar. Então, não vai aparecer muito. É mais pra mim mesmo. Eu sei, tá? Eu sei que é diferente. É uma tatuagem mais peculiar, essa da estrelinha do Mário. Mas tudo bem. É tatuagem pra mim mesmo, como eu falei. Eu tô muito feliz com ela. As minhas amigas tão todas falando que não tem como me defender. Mas, gente, tudo bem. Eu sou fã do Mário e eu não vou esconder isso. Tipo assim, tudo bem. Fiz uma tatuagem, mas... Ok. Eu vou deixar aqui pra vocês votarem qual das minhas tatuagens vocês gostaram mais. E... E é... Por favor, votem que é da estrelinha. Obrigada. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Alguns dias atrás, eu postei uma box de perguntas aqui. E alguns de vocês me perguntaram dicas do que dá pra mãe nesse Dia das Mães e tudo mais. Aí, hoje eu aproveitei que eu saio de casa. E já passei no shopping. E já comprei presentes pra mim. E pra minha mãe de Dia das Mães lá na Hope. Porque tem muita novidade. Mas eu só vou mostrar pra vocês amanhã. Inclusive, eu vou deixar aqui o link do site da Hope. Pra vocês darem uma olhada na coleção. Porque tem muita coisa nova. Tem muita coisa bacana. E eu quero ver quem acerta as coisas que eu comprei. Tanto pra mim, quanto presente pra minha mãe. Mas eu não vou postar o presente da minha mãe pra vocês. Porque ela tá viajando. E eu quero fazer uma surpresa pra ela quando ela voltar. Então, nos próximos stories, eu vou deixar aí uma box de perguntas. Vou deixar aqui o link do site. E eu quero saber o que vocês acham que eu comprei. No dia seguinte... Vamos... Bom dia pra quem tá acordando agora. Tipo eu. Boa tarde pra quem já tá nativa desde hoje de manhã. Gente, eu tinha postado uns stories ontem. Falando que eu tinha feito algumas compras lá na Hope. E que eu ia mostrar hoje pra vocês. Até deixei uma box de perguntas aqui nos outros stories. Pra vocês tentarem adivinhar. O que eu tinha comprado. Enfim. E agora eu vou mostrar pra vocês. Então, quem falou pijama, acertou. Quem falou lingerie, acertou. Eu tenho três novas aquisições. E uma delas... Eu comprei exatamente igual pra minha mãe. Só que eu não vou revelar aqui qual das minhas novas aquisições que eu comprei igual pra minha mãe. Porque senão vai acabar com a surpresa que eu tô fazendo pra ela. Mas, enfim. Continue aí nos stories que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar pela minha nova camisola? Gente, ontem eu vi lá na loja da Hope. Eu falei assim, eu preciso ter uma dessa. Primeiro porque ela é super confortável. Essa linha que chama Flora. Ela tem mais esse mood mais clean. Tem outras cores também. Eu vou deixar aqui o link do site pra vocês verem. Mas assim, esse aqui é um ótimo presente. Ainda mais pra minha mãe, que ama pijama. Ama camisola de manhã comprida. Já fica aí a dica. Será que é esse que eu comprei igual pra ela? Enfim. E essa camisola é super confortável. Tem tecido super leve. E é ótima. E apesar de ser, tipo, de manhã comprida. Vou falar da experiência que eu tive essa noite. Eu não senti calor, assim, nem nada do tipo. Ela foi super confortável pra mim. Então, assim, se sua mãe gosta de camisola. Vocês podem apostar nessa. Ou em alguma outra da linha Flora. Agora, se sua mãe gosta de renda. Lingerie. Uma renda sofisticada. Eu quero apresentar pra vocês a linha Love Story. Que é essa aqui que eu tô usando. Os shortinhos daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Que é conjunto de uma outra coisa que eu comprei. Mas, enfim. Essa linha, ela é tão bonita, gente. Olha. A renda dela é tão levinha. E esse top também dá pra você usar ele com o bojo ou sem o bojo. Aqui, a alça. Ela é super leve. Nas costas, ele fica assim. Enfim, é isso. Sua mãe gosta de renda ou coisas mais delicadas. Eu vou deixar aqui o link dessa coleção Love Story. Pra vocês darem uma olhada. Porque, realmente, é um ótimo presente de dia das mães. E, por último, eu quero mostrar pra vocês. Esse pijama é da coleção Deep Lace. Quem gosta de renda ou do top que eu mostrei. Vai gostar dessa coleção também. Porque, gente. Isso aqui é uma coleção de pijama super gostoso. O tecido é maravilhoso. Tem também essa jogada de renda aqui. As costas. É super diferente. Então, assim. Se você quer uma mãe moderna. Ou uma filha moderna, assim como eu. Vocês vão gostar bastante dessa coleção. Também vou estar deixando o link aqui. Pra vocês conhecerem. Não só esse conjunto. Mas outros também. E eu tinha comentado ontem. Que, enfim. Tem uma mega promoção aí na Hope. E eu vou falar dela pra vocês agora. Agora, falando sobre a parte da promoção. Que eu sei que vocês gostam de uma promoção. Porque eu também gosto. Todo mundo gosta de uma promoção. Gente. Nas compras acima de R$550,00 na Hope. Você ganha de presente uma loção corporal da L'Occitane. Que essa daqui é uma das minhas favoritas. Que eu uso desde pequena. É a Improvence. Muito gostosa. Então, assim. Além de você comprar um presente super especial pra sua mãe. Ou você que é a mãe. Se comprar um próprio presente. Você ainda leva de presente da Hope. Uma loção corporal. Porque esse dia das mães. É muito especial. Todas as mães são muito especiais. E, enfim. É isso. Então, eu queria deixar essa dica aí pra vocês. Aproveitando que vocês me perguntaram bastante esses dias. De dicas de presente pra dia das mães. E é isso. Eu acho que sua mãe merece... Sua mãe merece um presentão da Hope. Fica a dica. Eu acho que sua mãe merece. Eu acho que sua mãe merece um presentão da Hope. Obrigado.